Já reparou como as arcade mensagens ficam fez na estante? Resolva agora esse problema e ainda proteja, valorize e organize sua coleção com os boxes exclusivos da Case in Case. Olá pessoas! Primeiramente não esperem a edição porque esse vídeo tem que sair rápido. Vamos lá! Ontem, dia 20, se não me engano, de agosto, o Deadline soltou o rumor de que Homem-Aranha tá fora do universo Marvel por motivos. Eu pensei muito em fazer um vídeo sobre isso, mas eu sempre espero sair alguma confirmação. Eu não gosto muito de comentar rumores, mas às vezes eu faço isso, vocês sabem disso, porque eu comento muito sobre filmes de DC e rumores sobre isso. Mas eu não gosto em geral de falar sobre rumores. Então eu esperei até que alguém falasse sobre isso. E não é que a Sony se pronunciou sobre o assunto? Então, vamos lá! O que acontece? Marvel, nos anos 90, 85, se não me engano, vendeu os direitos de produzir filmes para várias empresas ao redor do mundo. A Sony comprou os direitos do Homem-Aranha e todos os personagens relacionados a ele, incluindo Venom, Carnificina, Morbius, Rino, Doente Verde e por aí vai. Marvel começa o universo metagráfico em 2008 e ela queria meter o Homem-Aranha. As pessoas foram oportunidades de fazerem um acordo entre o Homem-Aranha. E por que a Sony topou esse acordo? Porque o universo da Marvel dava muito dinheiro e a Sony não estava conseguindo fazer muito dinheiro sozinha com o Homem-Aranha. Então, pensou, vamos emprestar o Homem-Aranha para eles, porque vai ganhar mais dinheiro para a gente e para eles, então, assim, todo mundo sai ganhando. E a gente faz valer a nossa propriedade intelectual. Beleza? Beleza. Como foi feito esse acordo, tá? Marvel, Kevin Feige e companhia têm toda a liberdade criativa. Eles que tomam conta do Homem-Aranha no sentido de roteiro. Então, eles fazem todo o roteiro do filme, eles fazem as escolhas de atores e tudo mais. Enquanto que a Sony banca o filme, ou seja, tudo o que rola no filme é dinheiro da Sony. A Sony paga todo o filme, paga todos os efeitos, todos os atores, todas as locações, toda a produção é bancada pela Sony. Em compensação, a Sony também vai ficar com todo o dinheiro de bilheteria. Então, quando você compra o ingresso para o filme do Homem-Aranha, o dinheiro vai todo para a Sony. A Marvel só fica com 5% disso. Enquanto que a Marvel ganha, além de ter o personagem nesses filmes, ela também ganha todo o dinheiro de marketing. Ou seja, quando você compra um boneco do Homem-Aranha, quando você compra um caderno do Homem-Aranha, esse dinheiro vai para a Marvel. Então, você repara que é um acordo bem interessante, porque as duas metem dinheiro e as duas se esforçam, as duas metem dinheiro e as duas ganham com isso. Então, está perfeito. O Homem-Aranha é um personagem muito popular nos filmes, vende muito. E vende muito brinquedo e caderno e tudo mais, mochila e tudo mais. Então, as duas ganham muito com isso aí. Perfeito. Acontece que Sony fez o filme do Venom e deu muito dinheiro, muito mais do que eles esperavam. E fez o filme do Homem-Aranha, o Longe de Casa, que ainda estava nesse acordo, e deu muito dinheiro. E aí, rolou o encontro dos representantes das duas empresas para fechar o acordo para continuar isso. Já tem dois filmes do Homem-Aranha em pré-produção, já planejados para o futuro. E aí que a coisa azedou. Nesse encontro dos dois, a Disney tentou mudar a parte dela do acordo. Ela queria, em vez de ganhar 5%, ela queria ganhar 50%. Então, a Sony banca o filme, a Marvel cria o filme, e a Disney, além de ganhar todo o dinheiro de publicidade, ganha dinheiro da bilheteria. Além disso, a Disney propõe ajudar a pagar o filme. Então, o dinheiro do filme ia vir tanto da Disney quanto da Sony. 50% de cada uma. Beleza. Porém, ela também queria metade dos lucros. Então, todo o dinheiro de bilheteria também seria dividido entre as duas. Beleza. Você pensa assim? Até que está justo, né? Pô, uma paga metade, outra paga metade, e as duas ganham metade das coisas. Está justo. O Homem-Aranha é igual sendo da Sony. Então, a Sony pode fazer, dá filme do Venom e tudo mais. E a Disney usa o Homem-Aranha. Então, você percebe que, pô, até esse ponto, até que estava justo. Mas aí que vem o abuso da Disney. A Disney já estava abusando, né? O acordo estava perfeito, para o meu ver, né? Que eu não sou nada, eu sou só um fã. Você vê que o acordo estava muito bom, das duas, do jeito que estava, né? Uma financia, a outra vende, não sei o que, não sei o que. Então, tudo certo. Aí, propuseram isso. Ainda acho razoável, apesar da Disney estar querendo dar uma... Uma canetada. Está querendo dar uma carteirada e falar. Isso aqui é nosso, está querendo dar um passo mais com a perna. Aí, vem o pulo do gato. A Disney vai e fala que quer também usar Venom e os personagens da Sony. Ou seja, a Sony ia gastar menos com a produção, ia perder metade da bilheteria. E a Disney... E praticamente, na prática, a Disney queria comprar o pessoal do Homem-Aranha de volta. E a Sony não quer deixar. Ou seja, a Sony fez uma proposta contra e a Disney recusou. Então, você repara que é a Disney que deu um passo maior que a perna e depois recusou quando a Sony tentou ser razoável de novo. Espero ter sido razoável, né? Porque a gente não sabe como foi essa contra-proposta. Mas você repara que a Disney tentou dar um passo grande pra cacete. A Sony recusou. E aí, a Disney falou. Tá bom, então, acabou essa parada do Homem-Aranha. Eu vou ler aqui agora pra vocês, na íntegra, o comunicado da Sony sobre todo esse caso. Abre aspas. Muitas das notícias de hoje sobre o Homem-Aranha representaram mal a recente discussão sobre o envolvimento do Kevin Feige na franquia. Parênteses. Kevin Feige é meio que o cara que controla todo o universo Marvel, que planeja o futuro e tudo mais. Então, ele é o cargo-chefe da Marvel. Fecha parênteses. Nós estamos desapontados, mas com respeito à decisão da Disney de não permitir que ele seja o produtor líder do próximo filme do Homem-Aranha. Nós esperamos que isso possa mudar no futuro, mas entendemos que todas as responsabilidades que a Disney deu a ele, ao Kevin Feige, incluindo todas as recém-adquiridas propriedades da Marvel, não permitem que ele trabalhe em um projeto que não é deles. Kevin é fantástico e somos gratos por sua ajuda e direcionamento e agradecemos pelo caminho que teremos até agora. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a Disney tirou o Kevin Feige. Ou seja, isso quer dizer que tem um pouco além de toda essa discussão que tivemos até agora e que eu comentei com vocês. A Disney falou. Então tá. Então você não vai ceder o Homem-Aranha pra gente? Tá bom. Então o Kevin Feige, o nosso queridíssimo Kevin, não vai mais escrever coisas pra Homem-Aranha. Não vai mais contribuir com isso. Então vem pra cá. Acabou. Isso quer dizer que o Homem-Aranha não tá no universo Marvel? Certamente que não por uma coisa. Essa parte de nós esperamos que isso possa mudar no futuro. Essa parte quer dizer que a Sony ainda tem esperança de fazer um novo acordo e continuar dividindo o Homem-Aranha. Porque, claro, esse Homem-Aranha é tão popular e tão lucrativo porque ele faz parte do universo Marvel. E a Sony sabe muito bem disso. Então, se sair um filme do Homem-Aranha enquanto não refazem o acordo, eles não vão fazer algo grande que mexa com a Marvel. Vão fazer um filme contido, um filme com... Do seu próprio universozinho, um filme menor, sabe? Um filme que não mexa com Vingadores, com o que estiver aí por vir. Entendeu? Vai ser um filme do Amigão da Vizinhança, como sempre foi, né? Um negócio bem menor. Isso é ruim? Sinceramente, não vejo isso como uma coisa ruim. Por quê? Claro que é ruim a gente não ver mais o Homem-Aranha nos Vingadores, mas, de novo, eles querem mudar isso. Então, vontade a Sony já tem. Só falta a Disney agora deixar de ser babaca. O que rola? Agora, é certeza que a chance do Homem-Aranha se encontrar com o Venom do Tom Hardy é enorme! Porque agora a Sony vai ter que se virar com o que ela tem pra fazer seus filmes. Então, como já tem Venom 2 aí certíssimo, provavelmente depois de Venom 2 vai ter Venom e Homem-Aranha, num filme só. Se isso é bom ou ruim, não sei porque eu tenho meus pensamentos sobre se esse filme daria certo. Mas, certamente vai rolar esse encontro. O filme do Morbius também vai acontecer, né? Já está meio que rolando. E, bom, a chance agora do universo Homem-Aranha, se só expandir, é enorme. A gente sabe que o Homem-Aranha tem um universo muito grande sozinho. Então, não é uma coisa tão ruim assim. Óbvio que é muito ruim a gente perder o Homem-Aranha no universo Marvel. A gente quer ver ele com os novos vingadores e com o pessoal. Mas, de novo, é a Disney que está sendo babaca. Então, é muito cedo dizer que o Homem-Aranha está fora do universo Marvel. Ele vai agora viver suas aventuras no cantinho dele. E o que vai ditar se ele vai continuar no universo Marvel ou não, é a Disney deixar de ser babaca. Então, vocês entenderam agora que, um, a Disney que quis mudar o acordo, a Sony recusou, a Sony quer manter o Homem-Aranha nesse universo, porque, de novo, é o mesmo motivo da Sony ter fechado esse acordo. A Sony não quer perder dinheiro. A Sony quer fazer valer o seu patrimônio investido no Homem-Aranha. E ela já tem aí uns cinco exemplos de que ela consegue um dinheiro, mas não dá tanto dinheiro sozinha. Então, ela não vai deixar o Homem-Aranha parado. Certamente vai fazer alguma coisa do Homem-Aranha nesse tempo. se a Disney não correr atrás de tentar fazer esse acordo, né? Então, pelo amor de Deus, Disney, para de ser gananciosa, para de querer comprar um universo e fecha esse acordo. O Homem-Aranha, agora que não tem mais o Homem de Ferro e Capitão América, o Homem-Aranha é o seu maior personagem nesses filmes. Você sabe que você não vai dar muito certo sem o Homem-Aranha. Ou, se não vai dar muito certo, vai perder muito dinheiro. Muito mesmo. Entendeu? Então, era só isso. Eu só queria compartilhar com vocês essa parada, porque muita gente fez vídeo quando saiu o rumor do Deadline, mas pouca gente falou sobre essa confirmação do pessoal da Sony. Então, eu vou deixar aí na descrição os links das notícias e tal, para vocês lerem isso aqui de novo. Então, é isso. Vamos esperar para ver o que a Disney vai fazer de cagada agora e como é que a Sony vai reparar isso. Então, qualquer novidade, esperem vídeos aqui no canal do Reddit, tá? Eu vejo você no próximo vídeo e... Falou!